Secretárias do Brasil e do Mundo, sejam super bem-vindas para a série Mulheres Incríveis, Inspiradoras e Inovadoras. E hoje eu estou com a minha amiga, parceira, Érica Roberta. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite nosso. Nós já estamos juntas há bastante tempo e em vários momentos diferentes da tua jornada. Da tua jornada tanto pessoal quanto da jornada profissional. Então, eu queria que você se apresentasse, quem é a Érica, esse teu movimento, essa tua jornada. Se eu me lembro bem, a gente deve estar juntas já há alguns anos. Eu acho que há uns cinco anos que nós nos conhecemos, porque o teu rei Arthur tem quatro anos, a gente se conheceu antes. Então, quem é a Érica? Érica, a mulher, teus papéis. Vamos começar com essa jornada. Oi, Pepita. Olá a todos. Pepita, primeiramente, é um prazer estar aqui. Sou muito sua fã, pelo seu trabalho, pelo que você representa, pela bandeira que você traz. Quem é a Érica? Sou a Érica Roberta. Ela é uma mulher negra, de forte imagem, sabe? Ela é uma mãe, ela é uma profissional muito dedicada, ela é uma esposa muito amável, uma amiga muito amável. Pepita, nós já nos conhecemos, já tem muito mais que, acho que mais que cinco anos, viu? Já passou já dos cinco. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo secretariado executivo, foi a minha formação, foi onde eu me formei, foi onde eu me descobri como profissional. E fiquei nessa, trabalhei nessa, atuando como secretária executiva numa multinacional, que é a TIM. Desde que me formei, eu exagiei nessa empresa e fui efetivada lá. E passei por muitas áreas, aproximadamente uns 12 anos de secretariado. E aí, ali, eu passei pela área comercial, onde eu tive a minha inserção na TIM, customer relations, relações com investidores, área financeira, até que eu me encontrei na diretoria de recursos humanos. Tive o prazer de, tão amada, de amar as pessoas, eu me encontrei na diretoria de recursos humanos da empresa que eu trabalho, que eu tanto acredito. E aí, Pepita, há uns dois anos atrás, quase três, eu tive, recebi o convite de, né, de fazer parte da área de educação da TIM. Então, eu descobri uma nova forma de cuidar de pessoas, né, não só como o secretariado nos proporciona, mas eu descobri uma nova forma de cuidar de pessoas, que é cuidar da educação das pessoas, educação corporativa, que vai muito mais além. Quando uma empresa, ela se dedica na educação do seu colaborador, ela está trazendo um novo olhar para esse colaborador, novos insights, nova forma de pensar, nova forma de criticar aquilo, de ter um novo olhar crítico mesmo, sabe? De ter voz. Então, eu acho que a educação, ela vai, ela permeia, né, todos os nossos âmbitos da vida. Então, hoje eu estou na área de educação da TIM, é, e aí ali eu tenho passeado na educação corporativa, na educação comercial, é, e a gente vai, sabe, se descobrindo ali novas formas de atuar e de entregar ali os desafios que nos são dados, sabe? Interessante que na tua jornada, você tem várias paixões, né, várias paixões, né, que já acompanha, assim, há algum tempo e tudo. Primeiro, assim, você é uma apaixonada pelo lifelong learning, porque você mergulha aí nisso, dentro do secretariado, a grande paixão que você tinha, de cuidar, de servir, muito focada em qualidade, você estava eternamente em números, em números programas de desenvolvimento e tudo para estar se fortalecendo, né, e esses ingredientes que eu digo que você tinha do Selfie People Skills, né, que já eram habilidades, né, virtudes naturais, tuas mesmas, as tuas forças de caráter, que não só aparecem na tua relação com o trabalho, mas na tua relação e todos os papéis que você desempenha e tudo, isso foram bastante determinantes, né, na tua ascensão, na tua evolução, primeiro no secretariado e depois até recebendo convite na nova área. Então, assim, como que você visualiza isso, né, primeiro focando no secretariado, o que que te motivava, o que que te apaixonava, o que que você percebe que você tinha que foi um facilitador para você ter uma evolução tão admirável dentro da tua corporação? Então, repita, quando eu fui escolher a minha graduação, né, qual a profissão a ser, eu me apaixonei quando eu li aquele textinho, né, vendendo ali, né, esse curso, ele te apresenta, ele te capacita de tal forma, e eu fiquei apaixonada pelo curso de secretariado executivo, pela, pela, pela multipluralidade ali de capacitação que eu sairia desse curso, porque o secretariado, ele tem, além de tudo que oferece, você sabe sobre RH, sobre estudos jurídicos, você sabe sobre ética, você sabe sobre o seu comportamental, você, você estuda um pouco de psicologia, você tem uma noção de, 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 né, de números e estatísticas, Então, assim, eu falei, gente, que máximo, é isso que eu preciso para mim, para eu ser um profissional completo. E, obviamente, né, quando você está atuando como uma secretária executiva, você tem a oportunidade de resolver N, N problemas e de trazer N soluções, porque você tem a capacidade de ser multiforme, você tem a capacidade de resolver de A a Z, você conhece a empresa de A a Z, você conhece todos os canais e oportunidades. Então, eu fiquei, é, 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 completamente encantada com a, com a formação de secretariado executivo. Quando eu fiz a minha, é, recebi um novo convite para atuar de outra forma dentro da, da TIM, Então, obviamente, é, eu falei, eu tenho que, é, me apegar a tudo que eu sei, tudo que eu aprendi como secretária executiva, o meu relacional, que é, óbvio... Gravação da segunda parte, rodando. Então, Pepita, então, como eu estava dizendo, quando eu recebi o convite para atuar na área de educação da TIM, é, obviamente, a minha, todo o meu percurso como secretariado foi fundamental no meu sucesso até agora. Eu digo sucesso, Pepita, porque realmente é sucesso, porque é, a gente fazer uma virada de chave, a gente ter um novo olhar de carreira, né, se desafiar ali, realmente é sucesso, né? Eu me considero aí uma vitoriosa. E, obviamente, todo o relacional, toda a flexibilidade, toda a forma de conseguir resolver situações onde a gente, muitas das vezes, olha e não tem como serem solucionadas, mas a secretária executiva, ela consegue olhar e ver ali uma solução onde não se tem, ela consegue fazer um voo que não existe aparecer, ela consegue levar um documento onde não se tem um portador, ela consegue, pelo relacional dela, descobrir alguém que está naquele caminho. Então, assim, eu, por ser a secretária que eu sempre fui, sabe, apaixonada pela minha profissão e amar pessoas, com certeza eu consegui trazer toda essa minha bagagem hoje para a atuação que eu exerço, que é dentro da área de educação. E eu falo isso com muito orgulho, sabe, com muito feliz mesmo de ter conseguido concluir até então essa etapa e estar construindo outra através do secretariado executivo. Muito bacana, muito bacana. E eu fico, assim, muito feliz mesmo dessa conexão tão forte, tão segura, do teu valor e do teu sucesso. Sim, eu conquistei, eu batalhei muito, investi muito e consegui construir essa jornada de evolução ao ponto que eu nem projetei para outra área e recebi um convite com esse desafio e mergulhei nisso. Eu gosto muito desse teu movimento mesmo. E quando você se apresenta, sou mulher, sou negra, sou mãe, companheira, isso, assim, passa nessa expansão, essa conexão com o teu brilho, com o teu valor mesmo. Uma das coisas que eu mais admiro em você e como você passa isso, ou seja, é uma jornada que cada um tem a sua obra-prima que vai construindo. Mas tem que ter muita conexão com o seu propósito, com as suas paixões, com as suas forças de caráter. O que eu tenho de virtude? E isso está muito bem conectado na forma que você fala. E dentro disso que você colocou e hoje que está se falando tanto na questão da diversidade, da inclusão e tudo, como que você visualiza isso dentro da tua trajetória, da tua jornada? Que portas se abriram? Que outras, de repente, se fecharam ou foram mais desafiantes, né? E que você conseguiu ir galgando para chegar ao ponto que você chegou hoje. Olha, Pepita, eu vejo um momento incrível para nós, mulheres, para os negros e todas as outras áreas que hoje não existe uma equidade muito clara, onde a equidade... ...momentos, sabe? Hoje vivemos um momento... ...o mundo, ele enxerga uma necessidade dessa equidade, sabe? E diante disso, diante desse meu movimento profissional, eu tenho galgado hoje oportunidade dentro da TIM, a ponto de estar diante de uma live para toda a empresa, onde está moderando um TIM Talks Experience, uma mulher negra, de cabelos crespos, e estar ali fazendo ali a sua representatividade. Eu me sinto realmente privilegiada, porque por muitos lugares, muitos momentos foram difíceis, Pepita, e acredito que ainda serão, mas eu me vejo abrindo, sendo humildemente, eu digo assim, humildemente abrindo portas para outras, sabe? Para outras pessoas também na minha posição, que se foi difícil ou está sendo, estou conquistando, os que virão não será tão diferente, vai ser mais normal, porque eu já vim, já estou chegando, já estou fazendo ali. Então, hoje eu falo que eu sou uma mulher negra, eu trabalho em uma multinacional e eu tenho voz nessa empresa, sabe? Eu tenho voz a ponto de moderar uma live com a diretora de RH, onde nós vamos falar do novo movimento que está acontecendo na pandemia, como será o nosso procedimento dentro da empresa, e eu ali fazendo aquela moderação junto com a diretora de RH, junto com os outros representantes, security, TI, saúde e segurança do trabalho. Então, eu pergunto, o convite poderia ter sido para outras pessoas? Claro, poderiam, temos milhões capacitados ali dentro da TIM, mas eu vejo que, por isso que eu digo, minha carreira de sucesso, porque eu estou ali deixando a minha marca, estou deixando a minha impressão, sabe? O meu legado ali. Quem é a Érica? É uma mulher negra, trabalha na TIM, ela atua hoje na área de educação, ela é uma pessoa de forte fala, ela pode ser convidada que ela dá conta desse recado. Então, eu vejo isso. Eu falo isso sem modéstia nenhuma, eu falo isso porque a gente tem que ter uma certa ambição, mas uma ambição sadia, uma ambição que você deixe um legado para quem está vindo, que você deixe ali uma marca para o seu colega, o seu par falar, nossa, eu também vou fazer também, porque a minha colega faz. Então, eu vejo tudo isso, sabe? Falo isso sem modéstia, falo isso mesmo com sorriso largo, falo isso com muito orgulho. Bravíssimo, bravíssimo. Eu fico muito feliz de coração, sabe? Eu realmente aplaudo isso, aplaudo mesmo. E vamos agora para 2021. Como que você está visualizando 2021, né? Nós estamos, ou seja, um ano extremamente desafiante, continuamos com inúmeros desafios, e eu acho que nós tivemos o 2020 para nos ensinar muitas coisas, então nós não começamos na estaca zero, nós já estamos realmente num patamar para continuar mais fortalecido, exercitando muito a resiliência na pele mesmo, tanto no ano passado quanto esse ano e tudo, mas com um movimento assim, e de já viver a nova era, o novo mundo, os novos tempos, sabendo que nunca nada será como o passado, mas aproveitando esse aprendizado para estar construindo, certo? Tanto nós reconstruindo, porque é uma reconstrução nossa mesmo, nós temos que estar num movimento muito grande de transformação, e nós vivemos muitas transformações no ano passado, e ainda vamos continuar vivendo. Então, como que você visualiza quais foram os maiores aprendizados de 2020, quais foram os maiores desafios, e que transformações ainda continuam 2021? Pepita, eu acho que o ano de 2020, ele nos foi um convite, assim, muito forte a... Você não tem como dizer, não é possível, eu não sei, eu não posso. O ano de 2020, ele nos foi um convite imposto a... Venha evoluir. Venha evoluir. Se você não evoluir, você não conseguirá estar comigo, você não conseguirá manter a sua trajetória. O ano de 2020, ele foi assim. E eu vejo que para o ano... O ano de 2020, ele foi desafiador em vários âmbitos, em todas as áreas, né? Nós somos líderes natas, né? Nós lideramos a nossa casa, nós lideramos o nosso tempo, nós aprendemos a liderar o ensino dos filhos, o cuidado com a alimentação, de forma... Nós já somos as líderes natas que sabemos que somos. Tivemos que entregar isso muito fortemente em 2020. Agora, para o ano de 2021, eu vejo, Pepita, além de tudo isso, além de ser ávido em nós, o cuidado com o outro, o cuidado com a saúde, o cuidado com a alimentação, a atenção com o seu filho, sabe? A oportunidade que muitos de nós tivemos, que foi muito difícil, mas eu tive a oportunidade de ver o meu filho crescer comigo no ano de 2020. Tudo que é professora na escola, que é cuidadora na escola, o sorriso, as malcriações, e ter que puxar... Tudo isso eu tive a oportunidade de viver. Eu pude estar mais próximo dos meus. Eu sei que foi um ano muito difícil, mas se a gente olhar para o copo um pouco mais cheio, se é que é possível, a gente tem que olhar nessa ótica. E eu vejo, Pepita, que o ano de 2021, além desse aprender todo o tempo, evoluir, desenvolver, estar na nossa veia, nas nossas veias, eu vejo também a responsabilidade e a necessidade do ágil. Porque agora, tudo tem que ser na agilidade. As nossas entregas, elas já são remotas. A gente já sabe. A gente já sabe que o remoto, ele acontece, que as nossas entregas evoluem no remoto. Agora, o grande desafio para 2021 é como realizar, como evoluir, como desenvolver de forma ágil para ontem, sabe? Como liderar um projeto que seria um ano em seis meses? Como já mensurar esse valor e já finalizar todo esse processo, empacotar e entregar todo esse trabalho com menos tempo? Então, eu acho que o grande desafio para 2021 é ter essa percepção que temos que ter, é esse olhar na agilidade, sabe? Nas entregas que nós já sabemos que conseguimos, já sabemos que é possível, porque nós fizemos muito bem, com excelência, em 2020. Parabéns para nós. Mas em 2021, nós teremos que fazer tudo isso e ainda de forma mais veloz, de forma mais ágil. Muito, muito. Nossa, total, totalmente coerente, né? Com esse movimento que ainda continuamos, né? E vamos continuar esse 2021. Eu gostaria que você compartilhasse, né? Já estamos finalizando a nossa entrevista. Nós temos inúmeros papéis, né? Eu conheço alguns dos papéis e tudo. E evidente que nesses novos tempos, nós tivemos muitos desafios e todo mundo uma busca muito grande, né? De ter um equilíbrio na saúde mental, física, emocional. Espiritual e nos diversos papéis, né? Que nós vivemos, né? Que nós vivemos e muitas lideramos na nossa vida e tudo. Então, eu gostaria que você passasse uma mensagem como que você viveu, né? Essa busca, né? Desse equilíbrio, né? Essa busca desse, eu diria assim, de poder estar trabalhando todos esses papéis, né? Que a mulher tem, eu diria assim, a mulher que sempre está numa busca de viver sua plenitude, né? De viver uma vida com sentido. Como que isso fluiu pra você? Repita, o ano de 2020 foi um ano que eu acho que todos nós refletimos muito. Questionamos algumas situações, vivenciamos momentos difíceis e um pouco felizes, enfim. Mas eu creio que nós temos um Deus que cuida muito da gente. Por mais que não entendamos muitas situações, eu vejo o equilíbrio nele. Eu vejo que a nossa forma de nos encontrar, de nos entender, sabe? De nos perceber, é buscar realmente a Deus. Eu vejo isso. Então, é onde eu busco o meu equilíbrio, é onde eu busco a minha forma de melhorar. Eu sei que eu posso ser melhor, que eu posso ser um ser humano melhor, que eu posso ser uma mãe, uma esposa, uma profissional, sabe? Uma vizinha, né? A gente ter compaixão pelo outro. E muitas das vezes, a gente acaba nos fechando ali no nosso casulo, ficando quietinhos, né? Eu tenho aqui a minha família e eu, ok, eu vou cuidar da alimentação da minha família, eu vou realizar o meu trabalho remotamente, eu vou cuidar do meu filho, do meu marido, e está todo mundo aqui. Mas eu tenho uma vizinha aqui, de porta, que ela mora sozinha. E a gente tem que ter o olhar também para o outro. Então, eu creio, Pepita, que quando a gente entende que existe um ser maior, existe um Deus acima de nós, você começa a ter um amor também maior ao próximo. E você consegue realizar esse amor, você consegue expressar esse amor de forma diferente. E o equilíbrio, ele está também aí. Porque quando você cuida do próximo, quando você cuida de alguém que está perto de você, que precisa de uma... Tinha momentos que eu não tinha o que... Porque íamos pouquíssimos ao mercado, chega aquele momento que, às vezes, quando vai, é uma compra maior, né? Aí eu olhava no meu armário, o que eu tenho aqui, gente, para eu presentear a minha vizinha? Um mingauzinho de aveia. Fazia um mingauzinho de aveia, Pepita, fazia uns corações de passos e entregava para ela. E esse mingauzinho de aveia, acredite, e fazia muito melhor para mim do que para ela. Porque quando você excede o seu amor, além dos seus, você é presenteado de forma grandiosa. E eu creio que a gente consegue ter esse olhar quando a gente tem esse equilíbrio em Deus, sabe? Quando a gente consegue abrir o nosso coração de forma diferenciada. Se eu puder deixar aqui uma mensagem final, uma palavra, eu acho que é nos cuidar, continuar nos cuidando, continuar percebendo a necessidade do aprendizado a cada dia, essa necessidade do ágil, que está muito latente para nós hoje, mas tentar trazer de forma, com equilíbrio para nós, sabe? Para não adoecermos, porque é possível, né? O tempo está muito escasso. Nós temos muitos afazeres hoje, muitas entregas em tempo menor, temos tempo curto. Mas buscar esse equilíbrio, né? E olhar para o próximo com amor, saber que tem um Deus que cuida da gente. E essa compaixão, ela vai exceder ao nosso olhar, aos nossos compromissos, à nossa agenda, que é muito pesada. mas a gente consegue, sim, nos abrir, sabe? De forma mais grandiosa para o mundo, para as pessoas, com amor, com cuidado, com carinho. Não só conosco, mas com o que estão ao nosso redor. Muito legal, muito legal. Tem uma crença muito profunda nisso. Fico muito feliz de ouvir você falar assim. E, assim, agradeço de coração a tua participação nessa série. mando um beijão enorme para o teu rei Arthur, né? Que já completou quatro anos, né? Quatro anos. Maravilha, maravilha. Muito feliz e queremos ter você bastante, bastante próximo do clube, compartilhando toda a tua energia, teus ensinamentos, né? Tua sabedoria e compartilhando, assim, essa jornada belíssima, né? Pessoal e profissional que você compartilhou hoje. Muito obrigada de coração, né, Erika? Prazer foi todo meu, Pepita. E, obviamente, eu estou com vocês, estou no time, não saio de lá, nem que você me peça para sair, eu não saio. E conte comigo sempre. Foi um prazer. Nossa, um prazer muito grande estar aqui com você. Um grande beijo. Beijo enorme. Secretárias do Brasil e do mundo, superobrigado e nos acompanhem nas próximas entrevistas. Um grande beijo para todas vocês. Beijo, beijo, Erika. Beijo, Pepita. Tchau.